O crime virou profissão, a precisão se fez lançar Pediu perdão pra sua mãe, mesmo sem ela perdoar Matou no peito a responsa de ser o homem do lar Morreu trocando e prometendo fome não passar Aos 15 anos, primeiro delito Aos 16, só carga a roupa dá Aos 17, tinha se tornado um mito Habilitado Robin Hood da quebrada Aos 15 anos, primeiro delito Aos 16, só carga a roupa dá Aos 17, tinha se tornado um mito Habilitado Robin Hood da quebrada